A microcefalia é uma entidade patológica, onosológica já antiga, que tomou uma notoriedade mídia por questão óbvia numérica, porque houve um número muito grande, 50 a 60 vezes maior do que a gente estava habituado a ver no dia a dia na nossa região. Mas ela, sendo uma patologia já bem conhecida do pediatra, ela é constituída apenas por um diagnóstico morfológico. Então, o que a gente chama, se o bebê ao nascimento tem uma mensuração do perímetro cefálico menor do que seria previsto para a idade dele, e para isso existe tabela e gráfico de avaliação para sexo e para a idade gestacional de cada bebê, ele é enquadrado com microcefalia. Isso não implica necessariamente que ele tenha doença, que ele vá ter repercussão. Ele implica apenas que ele tenha um perímetro cefálico menor do que o esperado para a idade. Isso pode ser constitucional, familiar, inclusive, mas via de regra está ligado a uma patologia de fato, a uma doença. Normalmente é comum, ela é uma doença genética, uma doença que o bebê tem algumas condições que podem fazer com que ele nasça com microcefalia. E aí, isso vai comprometer todo o crescimento e desenvolvimento dele, tanto neurológico como fisiológico, para o resto da vida. A depender do grau de severidade da doença na criança, ela pode comprometer até a vida da criança, porque ela vai comprometer os movimentos, comprometer a sensibilidade e compromete vários sistemas fisiológicos dela, no sentido da deglutição, no sentido da mobilidade dela, da motricidade dela e do crescimento e desenvolvimento cognitivo também. Por isso que todos os pacientes que eram encaminhados e são encaminhados com o diagnóstico de microcefalia, eles são acompanhados até que se desvende alguma eventualidade clínica, que apresente alguma eventualidade clínica ou mesmo que seja afastado desse diagnóstico. Seja por uma mensuração errônea ou nascimento, o paciente pode ter tido uma mensuração errática e nas primeiras consultas aqui no hospital universitário, já foi visto que o crescimento dele está adequado, ele já de fato não possui mais o diagnóstico de microcefalia e vai ter alta. Ou se confirmando esse diagnóstico, que é uma confirmação simplista apenas com exame clínico e uma mensuração com a fita adequada, com a técnica adequada, ele confirma que é microcefalia e a partir daí ele vai ter um atendimento interdisciplinar e tentando observar se existe um retardo de crescimento associado a isso. Porque o problema que a microcefalia nos traz é apenas assim, a ponta do iceberg, de mostrar que tem um transtorno encefálico envolvido. Então, junto com esse crescimento pequeno do crânio, existe o crescimento pequeno do cérebro? É isso que a gente quer saber. E se junto com esse crescimento pequeno existem malformações das estruturas intracranianas? E isso você não vai conseguir ver na primeira consulta, obviamente. Vai precisar de exames de imagem, exames de apoio sequencial. O vírus Zika não é o único modo que pode comprometer ou causar uma doença com microcefalia. O fumo, o álcool, algumas doenças que são teratogênicas também fazem com que a criança possa vir a ter microcefalia. Sempre seria considerada uma doença de relevância e agora em maior dimensão por conta desse número muito aumentado que teve em relação ao habitual. Então, se tornou uma situação epidêmica no momento atual em várias regiões do país. Não é uma doença que tenha tratamento. O que a gente faz de intervenção é no sentido de minimizar as sequelas. E aí, é muito mais do que uma função médica de intervenção, seria uma função do serviço de reabilitação, que se torna tão importante através da terapia ocupacional, através da fisioterapia e da fonodiologia. Essas três intervenções, junto a outras, por conseguinte, são essenciais no sentido de melhorar, de otimizar a qualidade de vida. Mas não existe tratamento específico para microcefalia, obviamente, porque são alterações estruturais que já vieram desde o período quase sempre intragestacional, na verdade, intrauterino, quero dizer. E daí que a gente vai ter implicações para a vida inteira. Isso se torna muito grave do ponto de vista da saúde pública, porque são bebês que vão ter um retalho de desenvolvimento neuropsicomotor quase sempre muito importantes, que vão levar a situações de limitações cognitivas e de produção muito grande. E, sobretudo, no país nosso, que é um país em desenvolvimento, são famílias que vão ficar muito limitadas do ponto de vista até laborativo. São mães que vão ter necessidade de assistência extra-temporal para essas crianças. E, muitas vezes, tem outras crianças também. Tudo isso vai ter uma implicação social e de serviços de saúde muito grande, a curto e médio prazo. O HU se inseriu dentro desse contexto da assistência à criança com microcefalia dentro do Estado de Sergipe, após uma reunião entre a Universidade Federal, a Diretoria do Hospital e a Secretaria de Estado da Saúde. E nós, naquele momento, nos comprometemos a fazer uma avaliação inicial daquelas crianças. Por isso que foi chamado mutirão, certo? Um dia as crianças que eram suspeitas com microcefalia foram convocadas para comparecer nesse dia no mutirão aqui no Hospital Universitário, que foi dia 17 de dezembro de 2015. Posteriormente, a gente queria saber qual seria o melhor fluxo, o mais aplicável, e que fosse mais exequível também, obviamente, para os pacientes, sobretudo pacientes que moram em cidades do interior, em alguns em povoado, e que teriam mais dificuldade em acesso. Para evitar que tivesse uma demanda reprimida, a gente ficou sempre de porta aberta nas quintas-feiras, que era o dia que a gente atendia todos os pacientes que chegassem com a suspeita de microcefalia. A partir de um tempo, houve a necessidade natural de organizar melhor esse fluxo. E, através do CIGAL, do Centro de Regulação do Estado, a gente teve o apoio de que isso fosse normatizado. Então, a gente criou o protocolo quais seriam as crianças que deveriam ser encaminhadas. Esses pacientes que, até então, eram de procura, como eu falei, espontânea, a unidade ou através do serviço social, deveriam, então, a partir daquele momento, que foi a partir de abril desse ano, procurar a Secretaria Municipal de Saúde, ou as Unidades Básicas de Saúde, e, a partir dali, serem encaminhadas a solicitação para o CIGAL. E o CIGAL seria um mecanismo, um trâmite de marcação diretamente no hospital universitário. Seria uma forma de tornar mais justa essa marcação, e democrática com todas as cidades. Então, eles fariam avaliação se aquele paciente era, de fato, o paciente de responsabilidade do hospital universitário. Regionalmente, eles fizeram uma divisão onde o Aracaju se responsabilizava pela Regional Aracaju, que seriam seis cidades, Aracaju mais seis cidades. A Maternidade Nacional de Lourdes se responsabilizada pelas crianças que eram atendidas dentro da maternidade, porque as mães tinham, provavelmente, partos de alto risco, então, precisavam de um acompanhamento relacionado às mães também. E o HU acabou ficando com os outros 65 municípios relacionados ao Estado territorialmente. Então, a gente acabou ficando com o maior território das crianças com microcefalia. A gente que trabalha no hospital universitário com limitações de recursos e com foco, sobretudo, na assistência, a gente também faz pesquisa com microcefalia, mas pesquisa clínica. No entanto, outros centros de pesquisa fora do país, mesmo aqui no Brasil, já identificaram essa relação como comprovada. Então, para a gente, não é mais questionável essa relação. Claro que nem toda microcefalia produzica vírus, como a gente sabe que a microcefalia, classicamente já conhecida na medicina, ela pode ser por causas infecciosas ou não. Dentre as causas infecciosas tradicionais, como a sífilis, a rubéola, o citomegalovírus, eles já são reconhecidos causadores de microcefalia. Então, uma rubéola virose nova, como a própria zika vírus, seria uma etiologia a mais a ser pensada. Outras causas que também já foram citadas, não infecciosas, como tabagismo, alcoolismo, exposição à radiação, tudo isso potencialmente também pode levar à microcefalia. Daí, por ser uma doença multifatorial, ela se torna ainda mais complexa, porque a gente nunca pode isolar um fator comum único, a gente não teria como afirmar isso. A gente pode presumir através da história clínica do paciente. O que a gente colhe naquele primeiro dia, que é um protocolo do Ministério da Saúde bem extenso, que são nove páginas de investigação de dados domiciliares, de dados obstétricos e neonatais, eles podem direcionar se aquela mãe teve uma doença febril, exantemática, sobretudo no primeiro trimestre, daí presumir que pode ser uma causa infecciosa, ou em outra mãe que tem um fator de exposição reconhecido, mostrar que ela tem a maior chance ou não de ser desdica vírus. Mas, infelizmente, a gente não tem nenhum exame no momento disponível para a população geral, que se não for atrelada a uma pesquisa, que confirme esse diagnóstico. Só para esclarecer, então, que a microcefalia, não existe dúvida da microcefalia. Numa primeira consulta é possível dizer, apenas com mensuração. O que a gente não pode remeter, inferir, é se aquilo vai causar implicações e de que dimensão serão essas implicações para a criança, porque é uma doença espectral. Como a gente sempre fala, tem várias apresentações de microcefalia de mais tênues a mais severas. E isso quase sempre está relacionado ao grau de acometimento desse tamanho. Quanto menor a cabecinha da criança, ela tende a apresentar mais complicações. Mas isso é uma regra, como tudo em medicina, cheia de exceção. A partir daquele momento que teve o mutirão, certo? Em dezembro, a partir de janeiro, nesse mutirão a gente fez basicamente uma triagem, uma avaliação das crianças e se iniciou o atendimento. As crianças e acompanhamento daquelas crianças inicialmente. Então, esse acolhimento, ele normalmente é feito por uma equipe multiprofissional. Ele tem uma entrada através do pediatra. E o pediatra, ele faz a primeira avaliação. Junto com ele, vão vir as avaliações subsequentes, além da avaliação clínica, a avaliação com os exames complementares que precisam ser feitos, sendo a ultrassom transfrontanelar, os exames de sangue e, o que se fizer necessário, a partir de então, a gente vai ter uma demanda com outros especialistas. Avaliação da acuidade visual, da triagem auditiva e da triagem oftalmológica. Tem a questão do neurologista, depois a questão do cardiologista. Então, algumas crianças têm outras demandas que estão acompanhando, aparecendo ao longo do tratamento e da evolução delas. Fora isso, nós temos a equipe de apoio, que é a equipe da assistente social, do enfermeiro do setor e de todo o psicólogo, nutricionista, que é todo o apoio que a gente precisa para acompanhar com essas crianças. À medida que a necessidade dessas crianças foi se ampliando em termos de assistência, a gente foi criando, digamos que, uma equipe mais ampliada de especialistas e, para trabalhar junto com elas, elas hoje precisam de um gasto pediatra, elas hoje precisam fazer o acompanhamento com o cardiologista. Então, a gente tem outros profissionais. O otorrino, a gente precisou também incluir no grupo. Então, a gente tem outros profissionais que foram sendo incorporados à equipe, muito profissional, justamente no atendimento delas. Então, a gente seguiu inicialmente o protocolo do Ministério da Saúde para o atendimento inicial. Dentro desse protocolo do Ministério da Saúde, nós fizemos a adaptação e criamos o nosso protocolo interno de linha de cuidado, que a microcefalia se tornou uma linha de cuidado para atendimento aqui dentro do hospital. Então, a gente reorganizou o cuidado, no sentido de que mapeou quais são as necessidades de saúde e que essas crianças precisam e traçamos essa organização dentro do serviço. No serviço de reabilitação, que é interdisciplinar também, porque conta com a terapia ocupacional, com a fonodiologia e a fisioterapia, como já foi falado, vai ser, na medida do possível, da disponibilidade de serviço e, hoje, a tentativa do serviço de reabilitação é, sendo possível, colocar esse paciente em assistência o mais próximo da região de moradia dele, porque ele vai precisar de duas ou três intervenções semanais, isso ao longo de três anos, que é o recomendado. Então, isso, por vezes, se torna um fator limitante, porque são mães que dependem, via de regra, do transporte das prefeituras, tem outras atividades, ou laborativas, ou de assistência a outras crianças, e essa demanda, que já é grande, com outras consultas do nosso plano universitário, com a reabilitação, se torna ainda mais significativa. A reabilitação seria, e é recomendado, como o próprio homem diz, o mais precoce possível. Uma vez diagnosticado, qualquer transtorno encefálico possível, a reabilitação é precoce. Até, como eu falei, até preferencialmente até o terceiro ano de vida. Isso, imaginando que vão ser consultas semanais, duas ou três consultas semanais, pelo menos, imagina ao longo de três anos quantas consultas. O que a gente tem percebido, infelizmente, é que o absenteísmo vai começar a tomar mais importância. Então, nos primeiros meses de atendimento, essas mães tinham uma frequência de quase 100% de comparecimento. Hoje, existe uma falta da mãe com o seu bebê, mais frequente do que antes, mas já dentro do que a gente esperava, pensando que todo serviço prolongado é cansativo para a mãe, por vezes estimulante, por isso que é importante o apoio psicossocial também para essas famílias. E aqui, eu diria que o hospital universitário tem esse diferencial porque tem uma conta com o serviço social bastante atuante e que tem um contato muito próximo com essas famílias. Então, toda família que falta consulta, ou que falta aquele atendimento, ela é tentada esse resgate através do serviço social. Ligar para a família, entender o que teve, como é que faria essa remarcação, para que esse paciente não fique desassistido. Ligar para a família, entender o que teve que fazer.